E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de Liga Master Online do Pro Evolution Soccer 2014, fazendo hoje o jogo com o Iguaçu nível 5, o time da Liga Galáctica. Vamos buscar um adversário para fazer a apresentação de sexta-feira. O adversário para essa partida será o Brothers of Pass Chris, o Chris do Grêmio, 786 pontos, duplo A de cortesia, a partida vale 540 para a vitória, 270 para o empate e 108 para a derrota. Mais um jogo fora de casa aí. O time veio completo, eu fiz algumas mudanças no time, vendi alguns e contratei outros jogadores. Contratei o Sanches, o Mata, o Neymar e o Vilha. Nem lembro quem que eu vendi tudo, que eu fiz tanta mudança nesses últimos dias aí. Mas vamos enfrentar e o cara aqui tem uma pontuação alta e um time forte. Então meu time vai com o Neuer, Dani Alves, Thiago Silva, Pepe e Maxwell. Pirlo, Di Maria, Hazard e Iniesta, Messi e Cristiano Ronaldo. O time do adversário vai com o Neuer, Sérgio Ramos, Thiago Silva, Kompany e Armeiro. Pirlo, Davi Silva, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Messi e Agüero. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Brothers of Pass, Cris e Iguaçu no Wembley Stadium. Uma partidinha de Pass para vocês. Rala bola, está valendo. Já começamos mal. Tira, Dani. Boa, Thiago Silva. Lá lá, Pirlo. Ai, ai, ai. Isso não é falta. Nossa, velho. O time está achando que está jogando de vermelho. Ai, ai, ai. Mas aí não dá, né? Pega, Neuer. Eu estou tentando entregar e não consigo, cara. O time não sai de trás, cara. Bom, agora vai. Agora sim. Para frente, Dani Alves. Nossa, o cara marca lá na frente, mano. Olha o Pepe. Eu vacilo. Davi Silva. Está impedido. Ai, ai, ai. O time do cara marca lá na frente, cara. Está difícil. Agora vai. Ai, ai, ai. Não acerta um passe, cara. O cara está do lado dele. Tira daqui, vai. Nossa. Boa, boa. É já que eu vou levar o gol, já. Não consigo sair aqui de trás, cara. Ninguém tira a bola. É certeza que eu vou levar o gol. Que zica, cara. Puta merda. Esse negócio de escanteio também é outra coisa complicada, cara. Eu lembro lá do começo do jogo que o jogo travava. Quando dava escanteio. Tem que sair virando o jogo para todo lado aqui, né? Olha só, cara. Não sobra uma porra do espaço. Vamos, nós. Ai, ai, ai. Eu não acredito. Bora, Messi. Toca de Maria. Agora. Bokshan. Vai, Cristiano Ronaldo. Ai, 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 ai. Que piada. Sempre salve o carro. O Pirno tem um dos melhores passes do jogo na certa um passe. Pra frente. Ai, tá impedido ainda. Sofrível, sofrível. Sofrível. Toca, Tia Vossil. Boa, Max. É que, enfim, saiu uma jogadinha. Ah, Di Maria. Tropeçou no que aí, Di Maria. Bora arrasar. Boa, Pirno. Vai, Pepe. Olha, deixa a bola passar. Aí, é gol de novo. Pegou, Neuer. Nossa, olha o Messi. Não consegue dominar a bola, cara. O Messi. Ah, deixa eu falar de novo. Que vocês não devem ter entendido o que eu falei. O Messi não consegue dominar a bola. Olha o Pepe. Ah, Pepe. Parou por quê, amigo? Tá impedido. Puxando o Ronaldo. Não passou, mas tava impedido. Certeza, porque senão o balão não tinha ido pra ele. Fim de primeiro tempo. Levei um sufoco no começo do jogo ali. Não consegui fazer nada. Comecei no jogo, mas tive mais posse de bola. Só que não chuta no gol. O que que adianta, cara? Foi pouco. Levei só um, foi pouco. Vamos pro segundo tempo. Vamos lá, time. Vamos pro segundo tempo. O time do cara marca muito na frente. Não dá pra tocar a bola. Ó. E sempre sobra pro jogador dele, né? Cadê meu meia direita aqui, cara? Olha o passe que saiu aqui, cara. Meu Deus do céu. Agora foi, né? Pelo amor de Deus. Tá sofrido, cara. Ah, não, cara. Não faz isso. Não faz isso, não, mano. Tá batendo um desânimo com esse jogo, cara, ultimamente. Um desânimo. Olha o Messi, cara. O Messi passa em todas. Ele passa da bola. Vai sair. Vai sair. Não dá, cara. Ele não... Não dá nada certo com o Messi, cara. Sério mesmo. Vou ter que vender ele, porque... É como se fosse um... Um João Ninguém ali, cara. Um bunda mole jogando ali, cara. Não entendo. Deixa eu já ajustar aqui que eu batei esse canteio. Tem que ser um canhoto aqui do lado direito. Maria. E do lado esquerdo... Pode ser o Pirro mesmo. Faz azar. Pega o goleiro. Ele deu pênalti. Ah, pênalti Mandrake. Não foi nada. Bateu o Pirro. Gol! Do Iguaçu! Um pênalti meio Mandrake marcado ali, velho. Mas tudo bem. Fazer o quê? Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Cruza, Neymar. Cruza, Neymar. Faz, Iniesta. Faz, Iniesta. Ah, ele jogou em cima do Neuer. O gol tudo aberto, ele jogou em cima do Neuer. Ah, meu Deus do céu. Vamos, Iniesta. Ai, ai, ai. O que foi isso, meu? Nossa, o Iniesta se escondendo atrás da marcação. Falta de visão. Porra! Gol do cara. Certeza, né? Ai, ai, ai. Não era no radar a bola. Eu direcionei para ele no lateral esquerdo, no Maxo ali. Boa, Pirlo. Vai, Neymar. Faz o gol, Neymar. Gol do Iguaçu. Ai, ai. Boa de Maria. Sobe, Neymar. Sobe, Neymar. Falta, né, juiz? Vai, Cristiano Ronaldo. Toca aqui no nome de Maria. Bate colocado de Maria. Faz o gol. Ai, chuta a bola, cara. Chuta a bola, maninho. Vai, Pirlo. Vai, Pirlo. Ai, ganha a bola, Pirlo. Isso, Pirlo. Ganha a bola. Lá no Neymar. Linda a bola. Quase. Vai, Neymarzinho. Vamos, Neymarzinho. Chuta, Neymar. Vai, Ronaldo. Vão, Neymar. Bate, Neymar. Ai, ia dar de cabeça aqui, né? Vai no Cristiano Ronaldo. Não consegui. Não queria girar. Eu queria... Tentei tocar, não deu certo. Ah, Pirlo. Tem que dominar essas bolas, mano. Boa, Di Maria. Toca. Toca. Ah, a vida pra tocar a bola. Vai, Neymar. Vai, Neymar, que é sua. Vamos, Neymar. Isso, garoto. Não, não. O cara não meia sozinho ali, velho. Boa. Ah, deu o pênalti também. Ah, deu o pênalti também. É, daquele jeito. Ainda vai dar cartão pro meu jogador. Já tem amarelo. Ah, não. Não tem amarelo, tia do senhor. Ridículo isso, cara. Olha só, cara. Ridículo isso. Bom, um a um nos pênaltis ridículos, né? Fazer o quê? Não adianta nem substituir agora, né? Mas só pra não perder as substituições aí. Vou tirar o Neymar. Não, não vou. Tô só substituindo só pra não perder as substituições, porque não vai adiantar nada. Vai lá, Neyar. É com você. Ah, se eu espero pegar uma bola. Que droga, cara. Tô tomando cada gol, cara, ultimamente, que ainda não desânimo. Por que que a bola não vai no INS? Porque ele tá sozinho ali. Se eu for no ar, vamos. Não, cara, olha o Thiago Silva aqui, cara. Boa. Essa vez eu fiz merda. Vocês estão em três, cara. Ai, ai, ai. Boa, Dani. Acabou o jogo. Fim de jogo. O Iguaçu perde a partida. Tive chance de ganhar, cara. Ganhar não, né? Mas empatar, pelo menos, eu tive chance. Tô desanimado, cara. Tô bem desanimado com esse jogo. Infelizmente, eu tô muito triste. Então, você joga uma semana, você joga bem. Na outra, você já tá sofrendo de novo. Tá tudo zoado. Você se mata pra ajustar o time. Num jogo, o time joga bem. Joga três, quatro mal. Aí, você joga uma bem de novo. Aí, você fala, bom, agora eu achei. Agora, eu achei o jeito de jogar. E, de novo, o time descamba. Não tem, cara. Esse jogo aqui, realmente. É como o Fábio disse aí num vídeo dele. Se não me engano, quarta-feira passada aí. Ele não preza por quem tenta jogar com habilidade. Com toque de bola. O jogo, ele dificulta pra quem tenta fazer isso. Aí, faz parte, né? Bom, se vocês gostaram do... Não, não vou nem pedir isso, cara. Vou ficando por aqui. Deixa pra lá. Não vou pedir pra você dar like, nem nada assim. Beleza? Valeu, um abraço e tchau, tchau.